Fala gente bonita, tudo bem? Me chamo Adriana Azevedo, sou Obadio Xangô do Ilê Axéu Pouafonjá e sobrinho de Mãe Estela de Oxóssi. Hoje, 12 de setembro, estou aqui para apresentar o nosso samba. E como nada é por acaso, hoje também minha tia completaria 81 anos de santo. E como ela mesmo dizia, o que não se registra o tempo leva, deixo aqui registrado, para a posteridade, o samba de número 1. E espero que vocês gostem. Axé! Diretamente de São Gonçalo, está presente a Porto da Pedra. Entra em cima, tigre! Adoro, adoro! No toque do Aperé, chamei o povo, para quando me amorescer, mas se ela não ocupar, preste a seteira de ordem, eu quero ver te curar, cabeça feita, pode me passar. E hoje, hoje vai ter festa do mundo, mata a virgem e deixa serenar. Brilha a manchela, acerta a oriça, é o caçador, seu envelhecer. Oqueiro, oque, oqueiro, menina bagueia, ao sol do tambor. Oqueiro, oque, oqueiro, pita na areia, que bate o tambor. Chefe, chacate, escolheu o iaô, epaô, quem veste branco é a doia. Epá, papá, procede a senhora cor, arreia o gancho tesouro, Se está defender, se parar, o santo dança até o relâmpago Não tem demanda, não tem rachiveiro Meu filho antes que nos darei por Já escutava a voz dos guerreiros O santo dança até o relâmpago Não tem demanda, não tem rachiveiro Meu filho antes que nos darei por Já escutava a voz dos guerreiros Tem pinta vermelha e branca Alma na ponta da lança Ensina nossas crianças Ensina a lutar Memórias o vento não pode levar Escrita a luz do luar Ataí a par É tinta, canta pra privar Curibar O forte do Argeré Já tem o povo A corpão virou na serra Mas pelo amor do ar Nesta terceira jornal Eu quero dessegurar Cabeça feita quando tem que passar O forte do Argeré Já tem o povo A corpão virou na serra Mas pelo amor do ar Cabeça feita quando tem que passar Eu quero dessegurar Cabeça feita quando tem que passar Hoje vai ser festa no Ouro Mas pelo amor do ar Brilha uma estrela Acerta o orixá Não ganha a luz do eleitar O que é alô? O que é alô? O que é o que é alô? Pira vagueia Ao som do tambor O que é alô? O que é o que é alô? Pira na areia Quem bate o samba Deve na casa escolher o iaô Ecaô Quem mete branca me zoa ia Epa, babá Procete a senhora do ouro A lei é o grande tesouro Seis pra defender Seis parados é Os santos dançam seu relógio Não tem demanda Não tem cativeiro Meu filho antes de nos dar em cor Já escutava a voz dos terreiros Os santos dançam seu relógio Não tem demanda Não tem cativeiro Meu filho antes de nos dar em cor Já escutava a voz dos terreiros Tem vida bebeira e branca A alma na ponta da lança Ensina nossas crianças Deixem-me a lutar Margonilha! Memórias do vento não pode levar Minha velha porta querida Esquitas, a luz do luar Descaça, escaça e porta-pareira É ginga Canta pra afirmar Curima! Minha velha porta querida Já tem um corpo A boca vai me enganecer Mas não tem amor de um mar Descaça, escaça e porta-pareira Eu quero ver segurar Já tem também a voz que me passa No toque do agueré, jadeira um pouco Para o esforça e poder se esfer No toque do agueré, jadeira um pouco A bondade do cancer Mas, jadeira um pouco Para a esforça e poder se esfer Cadê se as três da noite que me passa? Porque é logo, é qualquer maior!